E depois de muitos plantões de carnaval, ele volta ao vivo com a gente, Rafael Lima. Ele que tá aqui na redação, não é Rafa? Trabalhou muito nesse carnaval, não é? Trabalhamos. E agora, quem tá voltando pra casa, tá pegando um movimento intenso nas estradas da região? Natália, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. Olha, quem tá voltando agora do litoral, especialmente pela rodovia dos Tamoios, enfrenta tráfego bastante intenso. Não há pontos de parada, não, mas o motorista encontra o tráfego ainda bastante carregado nesta quarta-feira de cinzas, no sentido São José dos Campos. Somente no quilômetro 28, em Paraibuna, onde tem uma ponte que está sendo reformada pelo DR, ali tem o Pariciga. Então ali o motorista deve encontrar o único ponto de parada na rodovia dos Tamoios. Depois que passa do 28, aí o tráfego, ele flui normalmente até a chegada a São José dos Campos, pra quem vai acessar a Carvalho Pinto, ou a rodovia Presidente Dutra. As outras rodovias, por enquanto, não apresentam problemas. Nem a Oswaldo Cruz, nem Floriano Rodrigues Pinheiro, muito menos a Dutra, que é a rodovia, inclusive, mais movimentada de todo o país. Afinal de contas, liga as principais capitais. Agora, em relação a este fim de semana prolongado do Carnaval, Natália, a Polícia Rodoviária Estadual, ela registrou queda de 9% no índice de acidentes com vítimas aqui na região do Vale do Paraíba. Nós tivemos muitas mortes em rodovias federais, mas isso em todo o país. No total, até agora, segundo a contagem preliminar da Polícia Rodoviária Federal, foram 166 mortes. Mas, nas rodovias estaduais aqui da região, nós não tivemos mortes, apenas acidentes com vítimas sem tanta gravidade, segundo a polícia. Foram 40 acidentes no total, contra 44 no ano passado. Então, felizmente, nós tivemos um Natal até que tranquilo aqui na região, segundo a Polícia Rodoviária, apesar de movimentado, Natália. Nossa, que boa notícia, Rafa. Bom, vamos falar mais de Carnaval. O Carnaval de São Luís do Paraitinga voltou com tudo nesse ano de 2011. Muitos foliões estavam lá na cidade, mas esse ano o Carnaval, a folia, não foi no centro histórico. E parece que no ano que vem vai continuar assim, né, Rafa? É, pelo menos foi o que disse a prefeita de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia Bilar. Os blocos carnavalescos da cidade, os tradicionais blocos, como o Jucateles, o bloco do Barbosa, que fechou também o Carnaval ontem em São Luís, arrastaram multidões pela cidade na rua da Rodoviária, que é uma rua bem próxima ali do centro histórico, que está sendo preservado justamente por causa da estrutura que foi abalada pela enchente do início do ano passado. Então a prefeitura resolveu fazer o Carnaval próximo ali do centro histórico, mas na rua da Rodoviária. Independentemente disso, a média de 15 mil pessoas por dia passou por São Luís do Paraitinga. Agora para o ano que vem, segundo a prefeita Ana Lúcia Bilar, o Carnaval provavelmente ainda não há uma definição, mas pode ser que ele continue no mesmo local, porque segundo ela a população aprovou e compareceu em massa na cidade de São Luís do Paraitinga nesses dias de folia, viu Natália? Rafa, rapidinho para a gente encerrar, só conta para a gente as campeãs aqui na região, as escolas de samba, campeãs do Carnaval 2011. É, só lembrando que Guaratinguetá encerrou o Carnaval nesta madrugada, então hoje à tarde deve sair a grande campeã do Carnaval, que é considerado o melhor aqui da região em termos de desfiles de escolas de samba. Então vamos aqui aos resultados, em Taubaté, a mocidade alegre da Vila das Graças é a campeã do Carnaval 2011, mesmo com menos componentes na ala das baianas, a escola conseguiu bicampeonato com 194,2 pontos. Em Jacareí, a escola Luz do Amanhã é a campeã também do Carnaval. A gremiação, ela terminou a disputa com 99,5 pontos. Aqui em São José dos Campos, deu a escola de samba Estrela de Prata com 192,5 pontos. E em Ilha Bela, a Unidos do Garrafão chegou ao segundo título consecutivo, Natália. Então são as principais escolas aqui da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte que fizeram belíssimas apresentações. Rafa, muito obrigada. Amanhã a gente traz o resultado lá de Guará, considerado o melhor Carnaval da região. Bom, a gente vai para a primeira paradinha, não falando nisso, a gente já volta com mais bate-papo. Hoje o nosso tema é a violência emocional. Agora tem aquele espaço reservado para o seu beijo, abraço e aperto de mão. Eu mando um beijo especial para o meu esposo, que esse mês agora, dia 20 de abril, ele está completando 64 anos. Um beijão, meu velho. Deus abençoe. Um beijão, meu velho. Deus abençoe.